Santo do dia, 29 de janeiro, São Pedro Nolasco, devoto da Santíssima Virgem. São Pedro Nolasco, fez o voto de castidade, de pobreza e obediência. No século XII, uma família francesa, teve a graça de ter como filho, o pequeno Pedro Nolasco, que desde jovem, já dava sinais de sensibilidade com o sofrimento alheio. Foi crescendo, formando-se, entrou em seus estudos humanísticos, e ao término deles, numa vida de oração, penitência e caridade ativa, São Pedro Nolasco, sempre buscou viver, aquilo que está na palavra de Deus. Desde pequeno, um homem centrado no essencial, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem devoto da Santíssima Virgem. No período de São Pedro Nolasco, muitos cristãos eram presos, feitos escravos por povos não cristãos. Eles não só viviam uma outra religião, ou religião nenhuma, como atrapalhavam os cristãos. São Pedro Nolasco, tendo terminado os estudos, humanísticos e ficando órfão, herdou uma grande herança. Ao ir para a Espanha, deparou-se com aquele sofrimento moral, e também físico de muitos cristãos, que foram presos e feitos escravos. Então, deu toda a sua herança para o resgate de trezentos deles. Mais do que um ato de caridade, ali já estava nascendo uma nova ordem, um carisma estava surgindo, para corresponder àquela necessidade da Igreja, e dos cristãos. Mais tarde, fez o voto de castidade, de pobreza e obediência, foi quando nasceu a ordem dedicada à Santíssima Virgem, das mercês para resgatar os escravos, ir ao encontro daqueles filhos de Deus, que estavam sofrendo incompreensões e perseguições. Em 1256, ele partiu para a glória sabendo que ele, seus filhos espirituais, e sua ordem que foi abençoada pela Igreja, e reconhecida pelo Rei, já tinham resgatado muitos cristãos, da escravidão. Peçamos a intercessão deste santo, para que estejamos atentos à vontade de Deus, e ao que ele quer fazer através de nós. São Pedro Nolasco, rogai por nós.